Numa Joinville guiada pelo ritmo frenético da indústria, onde a cadência da vida é ditada pelas engrenagens a um lugar singular onde os sons das máquinas se misturam com a leveza dos passos, criando um movimento único e cheio de emoção. Numa cidade guiada pelo ritmo acelerado das máquinas, cada nota é sim um convite para a dança. Numa Joinville dinâmica em que a vida vira um palco de movimento e emoção. E nessa Joinville, em que a dança, a música e o progresso se encontram numa simbiose impressionante, vai se criando um espetáculo único que encanta, um espetáculo que orgulha. E por trás das cortinas, numa indústria complexa, a leveza dos passos e a arte da dança dão origem ao movimento em coreografias sincronizadas, gestos graciosos. Aos poucos, tudo vai ganhando forma. O espaço, a bailarina, a vida, a arte, o ritmo, a dança, o movimento. Tudo numa ligação que inspira e embeleza ainda mais o que já é belo, já é grande, é Bolshoi, é nosso. É na cidade frenética que a dança ganha seu espaço, transcende a sua beleza, a sua delicadeza. É uma forma de mesclar a força e a precisão com movimentos únicos. E é na cidade da dança que a indústria da arte expressa sua melhor maneira de celebrar a vida. Numa harmonia única, criando uma atmosfera mágica, um cenário para todos nós. Que esse ritmo continue embalando os passos da dança, transformando o nosso dia a dia em música. E para que a bailarina seja a nossa inspiração, nada melhor que um lugar especial no coração da cidade que trabalha, mas também quer dançar, dançar e ser feliz. Legenda Adriana Zanotto